Olá, eu sou Robert Sadovski e ano que vem o personagem, um dos personagens mais reinventados do cinema vai voltar, que é o Batman, The Batman do Matt Reeves, vai trazer o Robert Pattinson como Bruce Wayne e Batman numa história que a gente não tem muita certeza como vai ser, porque tirando algumas imagens, as primeiras imagens promocionais do Batman e do Batmóvel não se sabe muito da trama. E tudo bem, porque nos últimos 80 e poucos anos o Batman teve várias interpretações diferentes no cinema, na TV, em animação, nos quadrinhos também, mas o cinema é curioso porque duas vezes ele teve um recomeço e as histórias não foram muito felizes. Olha só, em 16 de junho de 1995, ou seja, 25 anos atrás, Batman foi reinventado no cinema com Batman Eternamente, dirigido pelo Joe Schumacher. Reinventado por quê? Porque o Tim Burton fez o Batman dele de 1989, com o Michael Keaton e o Jack Nicholson, o filme foi um fenômeno absurdo de bilheteria, um fenômeno pop mesmo, um fenômeno global, mas a continuação que saiu em 1992, né, Batman o Retorno, que é um filme que eu adoro também, com o Danny Levito e a Michelle Pfeiffer junto com o Michael Keaton, não trouxe o retorno que o estúdio esperava. Foi um filme muito mais sombrio, com temas muito mais adultos também, basicamente, é um filme sobre sexo de ponta a ponta, e todas as promoções que o estúdio tinha com um McDonald's, com brinquedos e tal, o pessoal ficou meio ressabiado, porque não era exatamente o filme que todo mundo queria levar as criancinhas pra assistir no cinema. Veio em 1995, e a Warner decidiu dar uma geral no Batman, ejetaram o Tim Burton da direção, chamaram o Joe Schumacher, e Batman Eternamente se tornou um filme muito mais colorido, muito mais vibrante, e aproveitando principalmente o talento cômico do Jim Carrey, que tava no auge dele em 94, 95, 96, foram os anos que Jim Carrey passou de desconhecido a um dos maiores astros do cinema, ele tava lá como charada, né, ao lado do Tommy Lee Jones, fazendo Duas Caras, e ninguém explicou pro Tommy Lee Jones que o Duas Caras não era o Coringa, então não tinha que ser aquela coisa meio palhaça, maníaca. A Nicole Kidman com a doutora Chase Meridian, que descobre a identidade do Batman, ou melhor, ele revela pra ela, e Chris O'Donnell fazendo a estreia triunfal de Robin no cinema, no cinema moderno, além do Val Kilmer como Batman. Visualmente, o filme pegava aquela coisa gótica e dark do Tim Burton e transformava numa explosão de cores que às vezes não fazia muito sentido, e qualquer pretensão de fazer com que Gotham City parecesse uma cidade de verdade foi meio que jogada pela janela, porque Batman na mente é uma fantasia absurda, que nem sempre funciona bem como filme. Mas, com uma aventura despretenciosa, completamente despretenciosa, funcionou. E vendeu muito brinquedo, e vendeu muito Happy Meal no McDonald's também, que basicamente era o que os produtores queriam. Então, o Batman tinha aquela coisa de ser meio dark, às vezes, pra ser muito light. Depois, Batman na mente abriu as portas no cinema pra uma interpretação mais leve do Homem-Morcego, que em Batman e Robin de 97, a coisa degringolou e o filme é um desastre que meio que enterrou o Batman por vários anos. Enterrou, na verdade, quase todos os filmes baseados em personagens de histórias em quadrinhos, né? Foi um desastre completo lá com o George Clooney e o Schwarzenegger. E eu me pergunto que fim levaram a Alicia Silverstone e o Chris O'Donnell depois de Batman e Robin. Se alguém sabe, comenta aqui embaixo, porque eu realmente não lembro. Mas essas reinvenções são meio cíclicas, né? E eis que em 2005, e olha só, né? 15 anos atrás, 2005, 15 de junho de 2005, chegou aos cinemas Batman Begins, do Christopher Nolan, com uma proposta completamente diferente do que tinha que ser o Batman no cinema. Dessa vez, o Nolan, que não era um fã de quadrinhos, é claro, ele teve uma ideia que, de tão óbvia, dá até raiva que nunca foi usada, porque ele queria mostrar no cinema como que o Batman se tornou o Batman. Pra isso, ele construiu uma história sobre autoconhecimento e sobre o jovem milionário Bruce Wayne tentando não só descobrir quem era ele nesse mundo, mas qual era o papel dele e o legado dele na cidade onde os pais dele foram assassinados. Então, o Christopher Nolan juntou um elenco que, logo de cara, encheu os olhos, né? Tinha o Tom Wilkinson e o Kylian Murphy e o Liam Neeson e o Morgan Freeman e o Ken Watanabe e o Gary Oldman, todos pra compor esse universo em torno do Christian Bale como Batman e o principal relacionamento que ele tinha que era com o Alfred e o Michael Caine, que era uma coisa de pai e filho mesmo. Então, o Christopher Nolan, como eu já falei em outro vídeo aqui, é um diretor muito cerebral e ele fez de Batman Begins um filme muito cerebral também. Ele não é exatamente emocionante, mas ele conseguiu construir um novo Batman no cinema num registro muito mais realista e, pensa bem, realista até o limite que o Batman pode ser, porque ainda é uma cidade de fantasia, mesmo que Chicago esteja dublando, ainda é Gotham City, ainda é habitada por personagens estranhos, esquisitos, mas todo o lance da escalada de o Batman surgir como um cara fantasiado combatendo o crime pulando nos telhados dava um realismo a tudo que a gente ia ver nos filmes seguintes, o Coringa do Heath Ledger, o Duas Caras do Aaron Eckhart e o Bane do Tom Hardy também naquele terceiro filme que é bem fué. Mas é engraçado como a gente consegue pensar nas coisas cíclicas e tentar montar uma data bacana. Então agora que tá se aproximando esse aniversário duplo do Batman, com duas histórias tão radicalmente diferentes e ainda assim dentro do mesmo personagem, é legal fazer uma sessão dupla maluca aí e rever Batman eternamente primeiro, pra entrar no espírito dos anos 50, né? Porque o Batman eternamente é totalmente o gibi do Batman dos anos 50, com coisas absurdas, com Batman que combatia marcianos, com uma coisa meio lúdica, meio onírica, meio de sonhos, uma cidade que era levemente irreal, mas ao mesmo tempo que a gente queria que existisse além da nossa imaginação. E depois a gente completa a sessão com Batman Begins, né? Lançado 15 anos atrás aí, que traz um registro muito mais realista do Batman e que praticamente deu o blueprint das adaptações de história em quadrinhos, pelo menos de parte delas, dos últimos 15 anos. Então a Marvel usou muito o plano que o Christopher Nolan teve com Batman, injetando só um pouco mais de bom humor na coisa, mas despindo ao máximo dos elementos fantásticos que seus filmes possam ter, até o momento que a gente se acostumasse com eles e pudesse aprender e encarar que o mundo de histórias em quadrinhos também é um mundo de fantasia. Então Batman eternamente completando 25 anos, Batman Begins completando 15 anos, e eu aqui completando não sei quantos dias de quarentena, mas vamos que vamos. Eu sou Roberto Sadovski, até a próxima!